Eu acho que a gente vem conversando um pouquinho antes de iniciar. Estamos numa semana áurea, porque a gente até conversava com o prefeito, antecipamos o Natal, que tivemos aí a presença do presidente da Petrobras aqui em Macaé, mostrando que a Petrobras ainda enxerga a Macaé como seu grande ponto de desenvolvimento. Tivemos aí ontem a apresentação dos planos da Petrobras para o próximo ano. E hoje a gente agradece ao prefeito essa oportunidade de estar aqui podendo apresentar a nova concepção do Tepó. Como o Fabiano falou muito bem, não é uma audiência pública. O objetivo aqui é somente dar um pouco mais de transparência, porque, e aí eu vou até contar um pouco do interior aqui da Tepó, esse tempo todo, de vez em quando, a gente tem as amizades na cidade, o conhecimento com a imprensa, tudo o pessoal cobra. Por que vocês não dão entrevista? Por que vocês não convocam a FIJAM, a Rede Petro, a ASIM e as demais organizações? E o Fabiano sempre colocou para a gente isso. Ele falou, olha, a gente não vai vender ilusão. A gente não vai chegar aqui e ficar falando do porto que vai ser a maior maravilha do planeta, isso e aquilo, e todo mundo agora vai ficar bem, todo mundo vai ter emprego, enquanto a gente não tiver certeza de que esse porto é viável. E nós passamos os últimos seis, sete meses aqui no intenso trabalho de licenciamento. Trabalhando com licenciamento, ele falou 20, mas teve dia de ter mais de 30 aqui. Eram técnicos e técnicos aqui fazendo todos os estudos de fauna, flora, fundo do mar, superfície do mar, populações. Fazemos todos esses trabalhos, né? Eram trabalhos que, e muita gente também às vezes perguntava, pô, mas esse licenciamento não acaba nunca, não acaba nunca, né? E para mim foi uma grande surpresa, um grande aprendizado. Eu nunca tinha podido participar num licenciamento desses, de grande porte, né? E foi um grande aprendizado perceber que existiram situações, por exemplo, a gente precisou fazer algumas coletas na ilha de Santana, obrigatoriedade da instrução técnica, né? E o biólogo que fez a coleta falou, eu só posso coletar depois de chover. Então nós ficamos com um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um pós-doutorado, parado, esperando a chuva. E a chuva demorou quase 70 dias para cair, nós fomos 70 dias sem chover em Macaé. E ele falou, eu não faço o meu laudo antes de chover. Porque ele explicava que a chuva faz com que os animais saiam das tocas, e aí ele podia fazer uma coleta de animais correta, né? Porque ele falou, se eu fizer um levantamento agora, vai dizer que não tem animal nenhum. Aí no futuro você vai identificar animais e como é que você justifica isso? Então, esse é um dos pequenos exemplos, mas a gente teve aí biólogos no mar fazendo pesca, coletando, as coletas de água, a coleta de água em todos os cursos hídricos do município, estudo, estudo dos impactos de enchentes, né? Para que a gente, é previsto, vocês vão ver no filme, uma rodovia exclusiva de acesso ao porto. Exatamente para não criar impacto à mobilidade urbana. Essa rodovia, eu logo que me integrei ao processo, eu comentei com o Fabiano, eu tive a oportunidade, em uma época da vida, visitar os maiores portos do mundo. Eu estive em Roterdã, Tuerp, Arnhem e alguns outros portos da Europa. E eu me lembro que a grande, para mim, a grande diferença que eu percebi nesses portos é que a gente saía da autopista, entrava numa via exclusiva e essa via chegava até o porto. Não passava por nenhum aglomerado urbano, não passava por populações, ou seja, essa rodovia, ela permitia o fluxo sem criar os impactos à população. Então, houve uma grande preocupação numa rodovia exclusiva para acesso ao porto e tudo isso significa o quê? Outros impactos. Uma rodovia que corta o município ao meio, ela também pode barrar a água, a água da chuva, a água tudo e provocar enchente, provocar inundação. Então, que direito tem um empreendedor de chegar aqui, construir uma rodovia que resolve o problema dele, mas inunda as populações? Então, fizemos os estudos hidrológicos, os estudos de comportamento dos cursos hídricos, tudo isso dizendo ter um projeto que realmente seja um projeto sustentável. Projeto que dure anos e anos. Eu vinha conversando com uma pessoa que se me viu um pouquinho antes aqui da palestra e disse a eles, pobre daquele empreendedor que acha que ele está economizando, jogando o lixo para baixo do tablete, porque essa conta vai voltar e vai voltar muito mais caro. Então, esse tem sido a orientação. Por isso que nós até então não havíamos nos manifestado. Quando agora a gente vê que os estudos ambientais estão chegando à reta final e, felizmente, a gente não encontrou nenhum fator, nenhum fato, nenhuma ocorrência que fosse significativa, que fosse dificilmente compensada, dificilmente enfrentada, aí agora a gente já se sente, quando o prefeito fez essa proposta, entre nós nós comentamos, bom, agora já dá para apresentar alguma coisa, não ainda com o intuito de uma audiência pública, mas pelo menos a gente não vai estar aqui vendendo ilusão sobre algo que amanhã ou depois se desmancha por alguma ocorrência futura. Então, eu acho que essa parte ambiental que era, que mais nos preocupava, ela foi uma batalha e uma batalha que já está no seu finzinho aí e acho que ela ter vivido isso esses últimos sete, oito meses foi bastante gratificante para quem está num projeto por uma questão muito mais ideológica do que efetivamente econômica. Então, somente esse depoimento que eu queria trazer, como morador da cidade, como alguém que tem bens aqui na cidade, se preocupa em que esses bens não se acabem, que tem filhos aqui na cidade, se preocupa com o futuro desses filhos e netos. Então, essa experiência tem sido muito importante. Vou até também quebrar um pouco da intimidade da empresa, mas o Fabiano fala, o Fabiano fala, pô, eu pretendo vir morar em Macaé. Então, quando ele diz isso, é diferente do empreendedor, que você nem sabe onde está. Quem é? Você sabe que é uma empresa, tem uma logomarca, tem um símbolo, mas quem é essa empresa? Quem é? Quem é? Quem é, né? A gente aqui, esse grupo tem uma diferença, esse grupo tem uma identidade, uma identidade marcada por uma história na cidade, uma família moradora da cidade, uma família que tem uma história aqui dentro da cidade. Então, isso, para mim, trabalhar num empreendimento desse, tem um valor grande, tem um valor grande também. Ok? Então, isso que eu queria para... Só para, antes de falar do filme, a gente, além de ter a fiscalização dos órgãos ambientais, temos também a fiscalização dos clientes, porque esses potenciais clientes são muito exigentes. Esses caras acompanham a gente, acompanham o nosso licenciamento passo e passo. Tem reuniões com os compliance, com as análises de risco dos clientes, mensais. Você não tem noção da preocupação que esses caras têm de saber que se eles estão participando de um projeto, que esse projeto está sendo feito conforme manda a lei, manda a legislação. A preocupação, às vezes, tem coisas que nem vimos, o cliente fala, olha, você tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Porque eles vão ser os usuários do Porto, tá certo? Do Porto, da OPGN e tudo mais. Então, esses caras são muito exigentes. São padrões internacionais, não é brincadeira não. É padrão Petrobras pra lá. Tá bom? Então vamos só ver o filme, depois se tiver alguma dúvida, estamos à disposição aí.